Olá, bom dia. Quinta-feira, hoje é 30 de junho, último dia do mês. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Noticidade Manhã. A Justiça Federal condenou os dois suspeitos de participar de um roubo a uma agência bancária no ano passado em Itupeva. Os réus não podem recorrer em liberdade. Na época, outros três suspeitos morreram e um ficou gravemente ferido. O crime ocorreu no dia 6 de novembro de 2015. Oito homens fortemente armados, vestidos com coletes à prova de bala, renderam funcionários e clientes. O cofre do local foi explodido. Policiais e bandidos trocaram tiros. As imagens de destruição ficaram por toda a cidade. Imóveis e carros também foram atingidos. Um dos veículos que transportava uma família chegou a ser incendiado pelos criminosos. Além dos suspeitos atingidos, um policial militar e uma pessoa que estava no interior da agência bancária também foram vítimas de disparos. O PM foi atingido por um tiro de raspão. Já o cliente não resistiu e morreu ainda no local. A Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma quadrilha que realizava saques fraudulentos de precatórios da Justiça Federal. A operação Lázaro, como foi batizada, ocorreu em sete cidades de três estados. Entre essas cidades está Jundiaí. Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, prisão temporária e também condução coercitiva. A suspeita é que a quadrilha tenha sacado mais de 10 milhões de reais de forma fraudulenta, na maioria das vezes, de pessoas já falecidas. A seguir, a partir de hoje, as lâmpadas incandescentes não podem mais ser vendidas. A reportagem já já. Estamos de volta com um recado agora para o consumidor. Hoje é o último dia para o comércio das lâmpadas incandescentes. A restrição vale para todo o país e visa a economia de energia elétrica. Chegou a hora da despedida. Foram mais de 100 anos de um reinado controverso. Isso porque apenas 5% do consumo delas se transformam em luminosidade. Bem pouco. Você está consumindo muito mais do que você realmente está iluminando, né? 30 de junho de 2016. Esse é o prazo para que as lâmpadas incandescentes se apaguem de vez. Com fama de gastarem muita energia e serem prejudiciais ao meio ambiente, a decisão de proibir a comercialização e também a fabricação das amarelinhas está de acordo com uma portaria de ministérios do governo federal. Para entender melhor, a aposentadoria das incandescentes está prevista desde 2010 e foi feita de forma gradativa, começando pelas mais potentes. Aos poucos também elas foram perdendo espaço no estoque dessa loja em Sorocaba, que já não realizava a reposição do produto há meses. As que sobraram, eles venderam a preço de custo. A gente está com ações específicas de queima de estoque, de limpa de estoque mesmo, para terminar de zerar esses itens. As alternativas para os consumidores são as lâmpadas fluorescentes ou as de LED, que apesar de serem um pouco mais caras, consomem menos energia e duram mais. A Adriane tira com cuidado a última incandescente da casa dela. Todos os outros cômodos já estão iluminados pela branquinha. Com a antiga, o custo mensal de energia no imóvel ficava em média R$ 30,00. Substituindo pelas modernas, a cobrança chega a R$ 5,00. Por mais que ela seja mais cara, você acaba tendo um conforto maior e ela dura, nossa, muito mais, muito mais. Vale muito mais a pena. O próximo passo é eliminar as fluorescentes do mercado, que já são proibidas em alguns países por causa do descarte. Ela contém mercúrio, que é um material altamente tóxico. Elas são campeãs na economia. As lâmpadas LED gastam quatro vezes menos energia do que as fluorescentes. Por isso, essa filial de Sorocaba, de uma multinacional, investe pesado na distribuição do produto. Nós estamos mirando algum investimento em uma linha de produção para atender o mercado brasileiro. Porque a gente tem total expectativa de que isso venha, o mercado seja realmente grande no futuro próximo. Recado aos motoristas de Sorocaba. A rua Francisco Chicuta, na Vila Espírito Santo, passa a ter sentido único de circulação a partir de hoje. Foram instaladas placas e também sinalização no solo. A URBIS orienta os condutores a redobrarem a atenção para a nova forma de circulação. Agora a gente fala de esporte. O Sorocaba Futsal é campeão mundial. Em um jogo emocionante no Catar, o time venceu o também brasileiro Carlos Barbosa. O resultado final foi 4 a 3 para os sorocabanos. Parabéns agora aos campeões intercontinentais. A seguir, você confere a previsão do tempo e ainda sobre o friozinho. Nós falamos de arrecadação de roupinhas para cães. Eu volto já. O Noticidade Manhã está de volta com as informações do tempo. A quinta-feira deve ser de sol entre nuvens na nossa região e não chove. A mínima prevista hoje para Sorocaba é de 11 e a máxima pode chegar aos 25 graus. Confira como fica o tempo em outras cidades. Boituva registra a mínima de 10 e máxima de até 25 graus. Itapetininga tem mínima de 11 e máxima de 24. Em Jundiaí as temperaturas ficam entre 14 e 25. Tatuí registra a mínima de 12 e máxima de até 26 graus. E falando do tempo, com esse friozinho, a OAB de Sorocaba se mobilizou e faz uma campanha para arrecadar agasalhos e cobertores para cachorros. Eles merecem todos esses cuidados. Mas se depender apenas da estrutura dos abrigos para cães, nem todos vão ter essa proteção no inverno rigoroso. Eles já têm altos custos com os animais que eles recolhem das ruas e acaba não sobrando valores para custear essas mantas, caminhas mais quentinhas e outros acessórios que tragam um conforto melhor a esses animais. Por isso, por meio da Comissão de Proteção Animal, a OAB de Sorocaba promove a campanha do agasalho animal com arrecadação em 13 postos espalhados pela cidade desses materiais aqui, que farão o inverno dos animais que são recolhidos da rua um pouco melhor. Pode doar roupinhas pet que já não se usa mais, pode-se doar também cobertores, mantas, colchonetes. E também pedimos para quem tem interesse doar ração ou medicamento que já não se usa. Tudo isso será revertido para os protetores e também para os abrigos. Esse abrigo que fica no bairro Ipanema das Pedras cuida de 28 animais. O local é um dos escolhidos para receber as doações. E só de olhar o reduzido estoque de medicamentos e mantas, dá para perceber que elas são muito bem-vindas. Sempre está chegando o bichinho, a gente sempre está resgatando da rua, a gente vê, a gente resgata, e a gente traz os canizinhos para cá e tem que ter roupinha para colocar no frio. O palito, esse vira-lata que há dois meses vivia nas ruas, já está protegido. E para que todos os outros protetores ou abrigos recebam as doações, basta um representante preencher um formulário na OAB de Sorocaba. Nós vamos selecionar essas pessoas que tenham mais necessidade pelo recebimento da doação e faremos a doação para eles. A OAB de Sorocaba fica na Avenida 3 de Março, número 495, no bairro Alto da Boa Vista. Para informações sobre os postos de doação, é só ligar para o telefone 15-322-811-34. O Noticidade Manhã fica por aqui e outras notícias da nossa região. Você confere no Manchetes Noticidade, que começa às 15h para 1h da tarde, com a apresentação do Eduardo Barazal. Uma ótima quinta para você e até amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho